Fala galera, hoje eu também quero falar com vocês, ó A melhor grava de trazer mais um vídeo no canal E bom galera, hoje eu estou fazendo um vídeo com o áudio, né Depois de um tempo que eu vou trazer Eu acho que é porque o outro gravador é melhor, só que ele não grava o áudio Mas agora eu vou estar trazendo aí Bom galera, no vídeo de hoje eu vou jogar gatic de novo Mas dessa vez eu vou jogar com meus amigos Eu ia jogar com um amigo via Skype Falando via Skype e tal, mas não vai dar então Vamos, né, papo reto mesmo Tomara que não dê muito lag, porque eu já tentei gravar umas 3 vezes isso daqui Deu lag pacas, né Tomara que não dê lag muito, não dê muito lag Porque eu quero gravar isso daqui, vambora E é isso aí Vamos lá Finalmente um vídeo com áudio Sumiu a barra de notificação, não estou nem aí, foda-se Vamos lá Essa nossa sala aqui que é a Minecraft Cara, eu tenho cada sala aqui, maluco Sala cheia pra caralho Isso aí, né galera Esperar isso aqui, carregar Velho, tá molerdo isso aqui Não, acho que eu tô gravando, velho Isso aqui fica um caralho Agora que eu tô chegando lá Você imagina, velho Imagina comigo, galera Pra chegar até na sala Tem letra M, tá ligado Você imagina comigo Ufa, mega pra caralho Vou demorar um ano aqui pra achar Pra achar a sala aqui, galera É, agora vem um negócio e abre um negócio que eu nem tava caçando, tá ligado? Tipo assim, what the fuck, né? Deixa eu achar a letra M, galera Ai, foda pra caralho Cadê, galera? Cadê? Cadê? Cadê tudo? Galera, pra quem não conhece Quem não conhece o jogo Eu vou tá deixando o link aí na descrição pra você baixar E também no Money Buller Se você tem interesse de jogar E agora com a nova atualização Dá pra você jogar até Com a conta do Facebook Então você não vai ficar preocupado em fazer contas Facebook, alguns Muitos aí tem Nos comentários Tem falado pra mim assim Ah, como faz Como faz pra jogar online? É super simples, galera Às vezes vai precisar ter um Facebook, óbvio Se você não tiver Aí é foda, né? A gente tem que fazer uma conta do Facebook Mas eu ainda vou tá fazendo Um tutorial aqui no canal, galera De Como fazer uma conta dos meses Né? Pra os que não sabem Mas Se Se eu tô vendo esse vídeo aqui É super simples, galera Galera Só fazer uma conta do Facebook E você entra Agora se você não tiver daí É foda, né? Tá devendo? Não sei se o som tá muito baixo Sei que essa bagaça Tá travando Ó, cheguei no M Velho, metade do vídeo Caçando essa merda, tá ligado? Próxima vez Aí, ó Voltou tudo da sala Puta merda Esperou essa bagaça carregar, velho Aí, ó A sala volta, tá ligado? Você tá aqui De repente a sala volta tudo E o que que você faz? Ó, carole Pode dar pra atrapalhar ainda É, agora bugou Puta merda Isso aqui Aqui, aqui Não, não Puta merda Acabei Chega, galera Chega, galera Vou parar esse vídeo aqui, mano Não vai ter como Esse vídeo vai pro canal Não tô nem aí Foda Nem joguei, mas Vai aí Não tô nem aí Foda-se Foi E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou e foi E valeu